Olá, internautas, tudo bom? Eu me chamo Luz Carlos, sou professor de Geografia da Rede de Ensino CDF, que juntamente com a Tribuna do Norte está fazendo essa bela parceria, justamente com qual objetivo? O seu aprendizado. Estamos aí às vésperas do Enem, e você observa que dois assuntos que podem ser cobrados no Enem estão aqui, capitalismo e industrialização. Bem, agora o que é que se pode cobrar de capitalismo e industrialização? Vamos falar de dois pontos que são extremamente trabalhados nos dias atuais. Primeiro momento, o neoliberalismo. Mas o que é o neoliberalismo? Quando eu falo neoliberalismo, o Estado mínimo, o que significa Estado mínimo? É isso que nós vamos falar agora. Primeiro, antes do neoliberalismo, tivemos também outros modelos econômicos que vigoraram durante um bom tempo. Primeiro, nós vamos falar do liberalismo econômico. O que era o liberalismo econômico? O liberalismo econômico era a não intervenção do Estado na economia. Inclusive, talvez você se pergunte, mas então, se o Estado não intervém na economia, quem é que vai regulamentar, regularizar as relações econômicas desse Estado? Aí é que vai entrar, talvez você já tenha ouvido falar, internauta, de um cidadão chamado Adam Smith. Adam Smith, ele tinha, no seu livro, inclusive, A Riqueza das Nações, ele falava sobre uma mão invisível. Essa mão invisível era a concorrência. Ou seja, a concorrência iria regulamentar esse mercado. Mas, esse processo do liberalismo econômico na não intervenção do Estado na economia, ela chega ao fim. Em qual momento ela chega ao fim? A partir da crise de 1929, a famosa Quinta-feira Negra, o craque da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E você verifica que, nesse momento, a economia mundial já era integrada. Porque o Brasil, ele sentiu essa crise. Crise de 30. Prejudicou o ciclo do café. Que, inclusive, quando a gente fala da economia, inteirada, mundialmente falando, da economia, quando ela, nos dias atuais, ela consegue fazer essa relação, essa correlação, a gente verifica, inclusive, um grande país, uma grande economia como os Estados Unidos. Desde aquele processo, desde aquele período, falamos que, um espirro nos Estados Unidos pode gerar uma gripe mundial. E, em 1929, ela foi sim, ela veio, inclusive, para corroborar tal situação. Só que o liberalismo econômico chegou ao fim. E aí, entra o que? Keynesianismo. Rapidamente falando, o que é o Keynesianismo? A intervenção do Estado na economia. O Estado passou a ser responsável por inúmeros setores, como a questão da educação, saúde, a geração de emprego, as empresas estatais, e, inclusive, quando falar de Keynesianismo, lembrem-se, lembrem-se, do Elfer State, o Estado do Bem-Estar Social. Ou seja, que, inclusive, esse Estado do Bem-Estar Social no Brasil foi colocado, a partir de Vargas, na Constituição de 1937, que garantia, inclusive, números de direito dos trabalhadores, como diminuição da jornada de trabalho, a gente vai destacar, a relação de FGTS, seguro-desemprego, entre todas as garantias que o trabalhador, ele conseguiu daquele período para cá. Ou seja, o pontapé inicial para o trabalhador ter garantias, ou seja, estar inserido no Estado do Bem-Estar Social, foi a partir de 1937, na Constituição que foi colocada durante o governo Vargas. E aí, você me pergunta, e o Keynesianismo chegou ao fim a partir de qual momento? Bem, ele entrou na década de 30, em vigor, e foi até meados da década de 70. E o que levou ao fim no Keynesianismo? Os altos custos do Estado, a pressão de empresas privadas contra as altas cargas tributárias cobradas pelo Estado, e o gran finale, que foi o quê? O primeiro choque do petróleo. Você que está em casa, está lembrado quando e porquê foi o primeiro choque do petróleo? Estão relembrando para vocês, 1973, guerra árabes versus judeus, a famosa guerra de Yom Kippur, não esqueçam disso, ok? Então, a partir daí, vamos chegar agora à parte que mais nos interessa nesse primeiro processo aqui, nesse primeiro momento. O neoliberalismo. Então, o neoliberalismo foi a partir da década de 70 e três personagens internautas foram importantes, não esqueçam, que um deles, inclusive, pode ser cobrado. Primeiro, Augusto Pinochet, do Chile, Donald Reagan, dos Estados Unidos e o terceiro personagem, um dos principais personagens, que inclusive pode ser cobrado, que a dama, que é a dama de ferro, inglesa, a falecida, Margaret Thatcher. Então, eles criaram um modelo que foi chamado de neoliberalismo. Mas aí você fala, mas o neoliberalismo no mundo subdesenvolvido chegou a partir de qual momento? bem, gente, podemos falar que, mais propriamente dito, ele chegou ao mundo subdesenvolvido a partir da década de 90. Inclusive, não esqueçam, tá, gente, não esqueçam de um termo que pode ser utilizado, que é o consenso de Washington. O que é o consenso de Washington? Foi uma cartilha colocada pelo FMI mostrando essa cartilha, os dez mandamentos ali, que os países subdesenvolvidos eles deveriam adotar para poder receber investimentos externos e, consequentemente, escancarar as suas portas para o capital estrangeiro. E foi isso que aconteceu. Ok? Então, vamos lá. Não liberalismo, Estado mínimo, lembrem, não intervenção do Estado, liberalismo econômico, intervenção direta do Estado, que é enezianismo, Estado mínimo é o quê? A mínima intervenção do Estado na economia. Vamos reparar para você compreender um pouco mais, você vai verificar o seguinte, vamos supor, você, internauta, você tem uma casa, uma bela casa, só que a partir de um determinado momento, a sua renda, ela cai e as despesas daquela casa, elas se sobressaem à sua renda mensal. E aí você resolve fazer o seguinte, alugar aquela casa. ou seja, você vai fazer o seguinte, você não pode deixar essa casa de uma forma deteriorada, acabada, então o que é que você faz? Você faz uma reforma nessa casa, você pinta, você deixa ela bonitinha, você coloca lá, manda parar o jardim, colocar todo o processo de segurança nela e você vai deixá-la segura e atrativa para que o inquilino, ao olhar para essa casa, ele diga, nessa casa, eu me sinto confortável e acima de tudo eu me sinto seguro. Esse é o papel do Estado hoje. Ou seja, quando você ouvir falar, por exemplo, no jornal, risco Brasil, o que é um risco Brasil? Risco país. É justamente o investimento externo que vai vir para cá. Mas se o risco é alto, isso quer dizer o quê? que o capital que eu vou investir, eu posso não ter o retorno. Então, aquele país, ele está excluído. Eu não vou investir nesse país. É aí que entra o equilíbrio do modelo cambial, da taxa de juros, a estabilidade econômica e financeira, tudo isso, ou financeira, perdão, a estabilidade política também. Ou seja, de uma forma geral, esse é o papel do Estado hoje. Ok? Então, vamos lá. Diminuição dos custos do Estado. através, inclusive, das privatizações. Gente, se a gente for falar de privatização, você vai falar sobre o governo, inclusive, do processo de Fernando Henrique Cardoso. O processo das privatizações, quando veio, o que é privatizar? É tornar um bem estatal para um bem privado. Exemplo, o Pony Vale do Rio Doce, hoje atual vale, a Telebrás, a gente observa, inclusive, outras empresas que também foram privatizadas. De uma forma geral, quando a gente fala do processo de privatização, é justamente pegar aquilo que pertence ao Estado e botar nas mãos da iniciativa privada. E aí, também nós temos diminuição dos direitos trabalhistas. Hoje, quando a gente fala sobre a característica do neoliberalismo e a diminuição dos direitos trabalhistas, você pode observar o seguinte, talvez você em casa fale, professor, hoje os sindicatos, eles são mais fortes ou eles são mais fracos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que você mesmo tire a sua conclusão. Vamos supor que você é internauta que está em casa, você tem uma empresa, e você fala o seguinte, eu vou colocar a minha empresa, vou abrir uma filial. Antes, me responda uma questão, quem é que gera hoje emprego? É o capital estatal ou o capital privado? Privado. Muito bem. E aí você vai destacar o seguinte, primeiro, você vai colocar uma filial sua em um país, um país chamado Brasil, por exemplo, e você vai verificar que nesse país chamado Brasil, o sindicato, ele é muito forte, muito atuante. E aí você fala, será que vale a pena eu colocar a minha empresa nesse país em que o sindicato é forte? Sindicato forte, eu vou me lembrar. Paralisações, greves, consequentemente, para o empresariado, prejuízo. Então é por essa razão que hoje os sindicatos há tendência a cada vez mais perderem suas forças, porque ele acaba sendo um obstáculo para a atração do capital e das empresas estrangeiras. E, consequentemente, nós vamos ter flexibilização e a diminuição dos direitos trabalhistas dentro do processo neoliberal. Ok? Então são características que vão ser cobradas para vocês de neoliberalismo, está tudo dentro desse contexto aqui. Agora, a partir do processo neoliberal, vamos verificar, inclusive, também o modelo de produção industrial. Hoje, damos destaque ao toyotismo, um modelo industrial que deu sinistro no Japão, na pós-segunda guerra mundial. Que, inclusive, os antecedentes do toyotismo, hoje, atuante no mundo todo, temos o taylorismo e o fordismo. Gente, por favor, não confundam se vem uma prova nos dias atuais falando sobre, por exemplo, a fábrica da Ford em Camaçari, a produção que em Camaçari na Bahia não faça relação de fábrica da Ford com o fordismo, porque hoje a Ford, ela também produz o modelo toyotista. Hoje, o mundo, na forma geral, ele produz toyotismo. Mas vamos falar o porquê? Antes, taylorismo e fordismo. A característica do taylorismo que você não pode esquecer? produção em massa, produção cronometrado, do engenheiro americano taylor. A partir dali, nós tivemos o fordismo. Faça sempre uma relação, tá? Que o sucesso do fordismo pode ser também creditado ao processo do keynesianismo. Porque Ford, ele trabalhou com o seguinte lema, produção em massa, consumo em massa. E aí, faça aquela relação que eu falei pra vocês, o estado do bem-estar social. Ele criou algo que não havia antes, que era o quê? O proletariado como mercado de consumo. Então, o fordismo teve a sua ascensão. Professor, como é que eu posso identificar fordismo? Uma prova pra matar essa questão. Esteira rolante, fordismo. Tempos modernos de Chaplin, que sem falar uma palavra, ele criticou todo o modelo de produção. Então, quando se falar em produção em massa, consumo em massa, quando se falar, inclusive, da alta, quando a gente fala, inclusive, sobre a diminuição da jornada de trabalho e também a alta absorção da classe trabalhadora, outra questão que vocês também não podem esquecer, tanto o taylorismo quanto o fordismo trabalhava com a questão do trabalhador especializado. Você fala, mundial especializado, professor? Sim, por tarefas repetitivas. Aí é que está. Não confundir especializado com qualificado. Há uma grande diferença. Ok? Então, vamos agora para o toyotismo. O toyotismo, inclusive, ele vai trabalhar com a produção do just-in-time. O que seria o just-in-time? produção de acordo com a demanda do mercado. De uma forma geral, primeiro eu vendo, depois eu produzo. Há um tempo atrás, teve um lançamento de um determinado marketing de veículo que eles botaram esse lançamento na internet. Olha o poder da internet. Faça relação em globalização. E esse veículo, ele dizia o seguinte, que era, no momento do lançamento, a partir de 35 mil até 48 mil reais. Agora, por que com a diferença tão grande? Aí é que está o toyotismo. Ou seja, eu vou produzir de acordo com a demanda do mercado. Eu não posso produzir um carro de 35 porque a população de alto padrão que exige mais não vai consumir. Porque vai dizer que não atende às suas necessidades. Mas, a população de baixo padrão não vai poder também consumir de 48, 49 mil, por quê? Porque não cabe dentro do seu bolso. Então, a empresa vai produzir de acordo com o quê? Com a exigência daquele que está consumindo. Você vai adquirir um carro, 1.0, 1.4, 1.6, 2.0? Você escolhe. Roda de liga leve, roda de ferro, você escolhe. Mancada de couro, teto solar, você escolhe. A cor do veículo, você escolhe. Montou teu veículo, a empresa vai falar. Muito bem, cliente, 45 a 90 dias para nós fazermos o pedido e chegar até a sua casa. Ou seja, primeiro eu vendi, depois é que eu produzi. É a partir daí que vem o toyotismo, inclusive, quando você observa o toyotismo, ele começou no Japão. Aí eu pergunto, qual é a matéria-prima que o Japão produz? Qual é o espaço que o Japão tem para trabalhar com o estoque assim como o Fordismo trabalhava? Nenhum. Então, resultado, just in time, produção de acordo com a demanda do mercado. E aí, passamos a, inclusive, a verificar a desnacionalização produtiva. O que é desnacionalização produtiva? É o que nós verificamos hoje, famoso, fim do made in. Por exemplo, você vê um carro japonês, você fala, um Corolla, um exemplo, você fala, carro japonês. Por que carro japonês? Se você for olhar pelo olho da globalização, você vai ver componentes do mundo todo. Você vê, por exemplo, uma tecnologia que é desenvolvida nos Estados Unidos e no Japão, ou até na Índia, que pega a matéria-prima que vem da Rússia, que vem do Brasil, que leva para ser montado lá na China e depois é vendido no salão de Detroit ou no salão automóvel de Paris. ou seja, é aí que está a desnacionalização. Mas lembrem, essa desnacionalização produtiva só pode ser potencializada através da melhoria da rede de transporte e comunicação ou, na verdade, telecomunicação. Ok? Muito bem. Então, aí é que entra a desnacionalização produtiva, ou seja, você observa que determinadas marcas, inclusive, é uma coisa interessante, se você é internauta com os Estados Unidos hoje, procurar da costa leste à costa oeste uma fábrica da Nike que você não encontra. Por que não? Mas a Nike não é uma empresa americana, sim, mas os Estados Unidos eles produzem, desenvolvem, melhor dizendo, a tecnologia, o plano de marketing e, consequentemente, isso vai ser produzido aonde? No mercado asiático. Um quadro comparativo para a gente tentar explicar essa desnacionalização. Claro que eu vou utilizar percapidamente entre renda e população. Na Alemanha, por exemplo, nós temos um custo da mão de obra por hora de 38 dólares. Lembre-se que eu estou utilizando o dólar como moeda mundial. 38 dólares. No Brasil, isso vai variar para uns 6 dólares. na China, isso vai cair para a casa dos 15 centavos de dólar. E aí você me pergunta, por que made in China? Agora você já sabe. Por que que tudo hoje, por que a China é um oásis empresarial? Porque ela vai oferecer atrativos como mão de obra qualificada, ela vai oferecer uma mão de obra acima de tudo barata, frágeis leis ambientais, frágeis leis trabalhistas, ou seja, um oásis empresarial, jovem. Então nós observamos inclusive aqui o processo da automação industrial e menor absorção na mão de obra. Agora uma coisa interessante, quando você vai fazer um quadro comparativo. No passado, as empresas elas atuavam num espaço físico muito maior, com número de funcionários muito maior, do que hoje. E o que é que eu tenho hoje? Um espaço menor. O que é que eu tenho hoje? Um número de funcionários menor. E o que é que eu tenho hoje? Um resultado final muito maior. Ou seja, eu produzo muito mais hoje do que há tempos atrás. Mas qual é a mágica? Número de funcionários menor, com espaço menor e produção maior? Como é que pode ser explicado? A automação industrial, ou seja, a robotização a máquina substituindo o trabalhador. Porém, inclusive, aí é que entra o que eu falei para vocês, o que vocês já viram inclusive, no processo de desemprego estrutural. Quando o trabalhador ele não acompanha a evolução tecnológica do mercado e consequentemente ele passa a não mais ser absorvido pelo mesmo. Mas, você fala o seguinte, então quer dizer que não tem absorção da mão de obra do modelo tootista? Não é isso? Temos sim, a absorção da mão de obra, porém, essa mão de obra não é especializada. Ela é o que? Olha só, em letras garrafais, qualificada. Quando eu falo que a mão de obra é qualificada, inclusive, a gente vai verificar o seguinte, você tem hoje empresas, como a Google, uma empresa que parece um parque de diversões, entre outras empresas de tecnologia, que você tem lá academia, você tem salão de jogos, a área do descanso, sala de vídeos, você tem campos de golfe, você tem toda uma abundância de restaurantes, lanchonetes à sua disposição. E aí você pergunta, mas o custo dessa empresa com esse funcionário não é alto? é alta, mas o custo benefício é, ele é maior ainda. Pelo seguinte, imagine que um funcionário desse, ele cria um app, como agora alguns foram vendidos pela casa dos bilhões de dólares. Valeu a pena esse investimento? Acho que valeu, não valeu? Pois é. Então, a partir dessa ideia aqui, nós temos também a terceirização do processo produtivo. lembrando que essa terceirização do processo produtivo vai estar ligada ao neoliberalismo. Como assim essa terceirização do processo produtivo? É que a produção ela não é mais verticalizada, ou seja, tudo sendo produzido em um único local. A produção hoje, ela é o quê? Terceirizada. Produzida em várias partes do mundo. Ou seja, você verifica o seguinte, quando eu falo sobre a questão da terceirização, uma empresa, ela vai terceirizar o seu serviço com qual objetivo? Potencializar a produção. Potencializar a produção, diminuir os seus custos e poder ganhar o mercado de trabalho. Perdão, o comércio mundial. Ou seja, é esse o objetivo das empresas, nesse processo da terceirização. Então, hoje nós temos tanto a terceirização produtiva, como também a terceirização econômica. Ok, pessoal? Então, olha só, hoje nós vimos aqui a relação do neoliberalismo e vimos também o processo toyotista. Dois assuntos internautas que constantemente vêm sendo cobrados nas provas do Enem. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Nos nossos próximos encontros, nós vamos trabalhar mais outros assuntos que são de extrema importância nas provas do Enem. Então, muito obrigado em nome do Colégio CDF e juntamente com a parceria com a Tribuna do Norte que tem um objetivo potencializar o seu aprendizado. Então, tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. e aí E aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma